E agora às 10 horas e 48 minutos, a gente fala justamente sobre esse encontro ontem. Nós recebemos Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Secretário, obrigada pela gentileza de conversar com a gente e mais do que isso, de vir até os estúdios da CNN. Bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Já quero aproveitar o frescor do assunto para lhe perguntar como é que foi esse encontro. Tivemos esse primeiro momento, né, a sós entre o Estado de São Paulo, representantes do Estado de São Paulo e o atual presidente da República. Olha, primeiro eu queria explicar uma coisa que eu acho que às vezes a gente confunde muito a questão dos propósitos nossos, principalmente do governador Tarcísio de Freitas. Desde que ele começou a campanha e principalmente agora que ele montou o secretariado, o nosso propósito está galgado em três Ds. Um D é o desenvolvimento, do qual eu tenho uma grande responsabilidade sobre ele na minha secretaria. Um D de dignidade, que são as pessoas, e um D do diálogo. Nós temos que entender que São Paulo é 36% do PIB. São Paulo tem uma representatividade muito grande. E é fundamental ter o diálogo. Então ontem foi muito importante esse diálogo, extremamente republicano, aonde nós colocamos as nossas posições com relação ao Porto de Santos. Nós fomos muito bem recebidos pelo presidente Lula, ele escutou, cabe a nós agora avançarmos na conversa. Se é a favor ou contra, depende do modelo. E outra coisa, a gente tem que parar de falar privatização como sendo uma coisa muito fixa. Tem vários tipos de privatização, tem vários tipos de concessão, tem vários tipos de modelo. O que nós estamos visando são 20 bilhões de investimento, que resolveria muitos dos problemas da Baixada Santista, muitos. E defendendo um modelo que torne o Porto de Santos, que já é o maior porto da América Latina, inclusive em termos de produtividade. Então foi um diálogo extremamente construtivo, uma conversa extremamente republicana, e que faz parte do nosso propósito de dialogar com o governo federal, dialogar com a Assembleia, dialogar com os empresários, dialogar com os sindicatos. Nós acreditamos, e foi o grande sucesso do track record que o governador Tarciso tem no Ministério da Infra, é justamente esse diálogo construtivo, e é através dele que nós vamos atingir os propósitos aos quais nós nos propusemos dentro do programa de governo nosso. E a gente está falando de uma potência econômica para o Brasil, que é o Estado de São Paulo, defendendo então essa possibilidade de privatização do Porto, ou de um estilo de privatização qualquer que venha a ser, e ao mesmo tempo, secretário, até é importante ouvi-lo, essa defesa por parte do ministro, que é responsável por esses assuntos, Márcio França, que é um conhecedor do Estado de São Paulo, aliás, ele é da própria Baixada Santista, dizendo que não pretende levar esse assunto adiante. De qual maneira o senhor avalia que vão ser as ferramentas, então, usadas daqui para frente para chegar num denominador comum? Olha, são estudos, o diálogo tem que continuar. A gente tem que agora sair do ponto de fixação de sim e não, para um ponto de estudos, levar as vantagens, as desvantagens, fazer o nosso trabalho de casa e, junto com o empresariado, que defende também a privatização do Porto de Santos, não são poucos, são muitos, construir uma agenda que possa achar um bem comum para a Baixada. Eu acho que, no final, tanto a intenção do ministro Márcio França, como eu tenho certeza do ex-governador e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que também é de São Paulo e fez um trabalho muito bom em São Paulo, também temos o presidente Lula, que também é de São Paulo. Então, eu acho que é uma agenda construtiva. Cabe agora, tecnicamente, discutir isso. Eu brinco muito que na minha vida de executivo e vida empresarial, quantas vezes eu cheguei num conselho de uma empresa e havia sim e não, e ali a gente no consenso, mostrando através de dados, fatos, técnicos, estudos colaborativos, que as pessoas se mudam. Aí não tem vencedor. O vencedor tem que ser a população. Nós somos no serviço público, nós trabalhamos para a população. E eu acredito que o consenso, esse bom senso, esse lado republicano, e principalmente a característica do governador Tarcísio de Freire, que está disposto ao diálogo, nós vamos conseguir avançar e aí nós vamos fazendo aquilo que é melhor para São Paulo. Deixa eu trazer um pouquinho da arrecadação aqui para a nossa conversa, secretário. O senhor está à frente de uma pasta que exerce um papel fundamental para o crescimento do Estado. De que maneira, por meio da sua secretaria, vocês pretendem aumentar a arrecadação desse Estado que já é tão potente? Olha, nós temos que fazer algumas divisões. Nós fizemos uma reestruturação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós praticamente criamos a Secretaria de Ciência e Tecnologia justamente para dar foco. E essa secretaria tem um pilar muito claro. Nós temos a questão da reindustrialização de São Paulo. São Paulo já foi 36%, 35% do PIB industrial. Hoje você vê dados entre 28% e 30%. É notório que nós perdemos muitas empresas para Minas, para Paraná, para Mato Grosso nos últimos anos. Então, hoje nós temos um dever de casa muito claro de reindustrializar São Paulo. Esse é um dos pilares nossos. Nós temos a questão do reempreendedorismo, que cola nesse desenho que nós vamos fazer. E aí a questão da arrecadação passa para uma... Nós estamos agora fazendo um estudo junto da Fazenda, um brilhante trabalho feito pelo Samuel Kiknoshita, que já começou, que é a questão da substituição tributária, como que nós vamos lidar com ela, o que nós vamos ver, tem coisas boas, coisas ruins, mas é um assunto a ser explorado, revisão de ISS, a questão dos subsídios, onde os subsídios são dados e que não estão gerando a potencialidade, ou aqueles que precisam ser feitos. Ou seja, tem uma engenharia técnica vindo em cima de arrecadação. Eu sou um defensor, claro, de menos impostos e mais arrecadação. Eu acho que quanto menos impostos você tiver alocando o recurso necessário, você tem uma maior arrecadação. Esse é o trabalho de voltar a atrair o investimento para dentro de São Paulo. Nós estamos mexendo estrategicamente na Investe São Paulo, a Investe São Paulo vai transformar, ela é uma OES, é um contrato de gestão, mas nós queremos que esse contrato de gestão seja muito mais estratégico, com o olhar de out-in, out-in, captação de recursos no exterior, trazer São Paulo para esse cenário, nós somos um... Se fôssemos um país, nós seríamos uma das maiores economias também, então nós temos que voltar, aquela brincadeira que eu falo, a Faria Lima ser o destaque de captação de investimentos, é uma brincadeira que eu faço, e aí tem a parte out. E a parte in é a inteligência, nós temos que dividir São Paulo nos seus centros, 12 ou 14, ainda não tomei decisão com o grupo técnico nosso, de forma que a gente consiga localizar os potenciais por região, para fazer a atração de investimento, resolver a questão tributária, nós temos que revê-la, e consequentemente criar o empreendedorismo em volta. Só existe o empreendedorismo em volta quando você tem uma indústria forte. E aí as pessoas se confundem que indústria é só indústria de base. Não, indústria do turismo, tem indústria da construção, tem indústria da cultura. Nós temos que olhar um olhar muito mais maior sobre a questão da industrialização de São Paulo do que propriamente a questão de ser uma fábrica ou outra. Nós temos que ver a questão dos semicondutores, que é uma questão que me preocupa bastante, preocupa o governador Tarciso, preocupa inclusive o Brasil, é um segmento que hoje está se concentrando muito na China e nos Estados Unidos, é perigoso, nós precisamos ver como trazer os semicondutores. Ou seja, tem uma série de alavanca que nós estamos fazendo os estudos adequados e muito confiante que dentro do propósito, dentro da orientação do governador Tarciso de Freitas, ele não abre mão do desenvolvimento de São Paulo baseado na geração de emprego, renda e riqueza regional. Essa é a missão que me foi dada e ele cobra muito, tá? Ou ele é bom para cobrar, então eu estou muito... Vai ser bastante cobrado daqui para frente então, hein, secretário? Não tenho dúvida, uma das vantagens do governador Tarciso é que ele é muito focado, ele é o... eu o conheci desde os dois anos que eu fiquei no Ministério da Economia, eu o conheci e eu tinha inveja do governador Tarciso porque ele batia metas e metas. No governo você tem que cumprir o orçamento, né? Quando a gente é executivo, presidente de empresa, empresário, você quer economizar. Lá não, você tem que bater sua meta. E ele batia 98%, 99%, ele tem essa característica de execução com um olhar estratégico muito grande e isso faz com que nos motive a realmente atingir as metas as quais nós nos propusemos no plano de governo. Desejamos então que essas equações sejam prósperas e um bom trabalho no início de gestão. Conversamos com Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Secretário, bom dia, muito obrigada mais um mês. Eu que agradeço, um abraço para vocês, boa sorte nessa nova caminhada e vamos juntos construir um Brasil melhor e um São Paulo muito mais forte que a população merece.